O Arthur está em uma missão impossível. Vai! Um, dois, três, três, três... Uhul! Arthur, vamos embora? Não Vamos embora então, lá no shopping? Então tá bom Eu quero comer o chupe, o suco e batata O chupe Chupe? Então chama a Vitória Olha lá, a Vitória tá lá Arthur, senta aqui então Eu chorei Por quê? Eu caí muito forte Foi legal, galera? Foi Ai Foi legal A Vitória tá lá Não Tchau.